Fala, Juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que é a taxa Selic? Acompanhe com a gente. Antes de iniciar esse vídeo e explicar especificamente a taxa Selic, é importante considerarmos que a taxa de juros é uma variável fundamental para a decisão dos agentes econômicos. É ela que estimula de forma positivamente ou negativamente as nossas decisões de consumo, poupança e investimento. Para começar, é importante olharmos para a palavra Selic. Ela corresponde às iniciais de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Peraí, mas não era uma taxa de juros? Mas que diabos agora é um sistema? Exatamente. Selic corresponde ao sistema gerido pelo Banco Central e responsável pela gestão dos títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional ou pelo próprio Banco Central. Em outras palavras, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o Selic, é o sistema onde se registram todas as transações e a custódia de todos os títulos públicos federais. Tal sistema é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo Banco Central. Como infraestrutura, ele faz parte do sistema de pagamentos brasileiro. Em cada negociação, o Selic, ou seja, o sistema, transfere em tempo real os títulos para o comprador e determina o crédito na conta do vendedor. Na prática, o Banco Central é o gestor do Selic, ou seja, ele atua no mercado aberto para que as taxas de juros negociadas entre as instituições financeiras com um prazo de um dia útil se situem ou estejam próximas da meta fixada pelo COPOM, pelo Comitê de Política Monetária. Pessoal, o que eu estou querendo dizer é que o Selic é o sistema onde são registradas as transações dos títulos públicos e a média da taxa registrada nas operações de financiamento diárias correspondem àquilo que nós chamamos de taxa Selic. Portanto, a taxa Selic corresponde à média das operações com o prazo de um dia útil registradas no Selic, ou seja, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, vulgo COPOM, determina a meta da taxa Selic e cabe ao Banco Central, quando opera no mercado de títulos públicos, atuar para que a média das operações registradas no Sistema Selic convirjam para a meta definida pelo COPOM. Essa taxa influencia todas as demais taxas de juros do país, sejam elas taxas para empréstimo imobiliário, para financiamento ou até mesmo para rendimentos de aplicações financeiras. Por isso que muitas vezes nós vamos encontrar a definição de que a taxa Selic corresponde à taxa média de juros da economia brasileira. Você deve estar se perguntando o seguinte, mas afinal, qual o objetivo do COPOM definir uma meta para a taxa Selic? Basicamente, o Banco Central está preocupado com a estabilidade monetária, ou seja, com a estabilidade de preços. Portanto, a taxa de juros é o instrumento da política monetária que nós utilizamos para controlar a inflação. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se nós temos uma aceleração da inflação, do aumento do nível de preços dos bens e serviços, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros, pois assim ela inibe o consumo e os investimentos e, de certa forma, arrefece a pressão sobre os preços. Desta forma, é importante perceber que a Selic corresponde a uma taxa básica de juros da economia brasileira. E essa taxa básica de juros é que é responsável ou é determinada para controlar a inflação e o nível de investimentos. Um outro ponto que muitas vezes nós temos dúvidas é sobre a seguinte questão, mas por que taxa básica de juros? Quando nós dizemos taxa básica de juros, é porque a taxa Selic influencia as demais taxas de juros. Como mencionei, seja afetando os valores para empréstimos, financiamentos ou até mesmo a taxa de juros obtidas em aplicações financeiras. Mensalmente, o Conselho de Política Monetária, o COPOM, se reúne para definir a taxa básica de juros, ou seja, a taxa Selic. E essa definição da Selic é baseada nas projeções do Banco Central ou sobre as expectativas do Banco Central sobre o comportamento da inflação. A taxa de juros fixada pelo COPOM é a meta para a taxa Selic. Lembrando que ela corresponde à média das operações de financiamentos diárias com títulos públicos em lastro apuradas aonde? No SELIC, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E essa taxa, ela dura, ou seja, ela tem validade do período entre uma reunião e outra do COPOM. Ou seja, o COPOM pode manter a taxa entre uma reunião e outra, pode subir ou abaixar, ou seja, a sua vigência dessa taxa meta definida pelo COPOM se dá entre duas reuniões ordinárias. Esse é o motivo, pessoal, pelo qual, quando nós analisamos o gráfico da evolução da meta fixada pelo COPOM para a taxa Selic, em alguns momentos nós vemos uma reta horizontal neste gráfico. Isso significa que o Banco Central, entre uma reunião e outra, não fez alteração na meta da taxa Selic, ou seja, mantendo-a estável. O que é mais interessante, que se nós analisarmos ao longo dos últimos 20 anos, nós temos uma trajetória decrescente da meta da taxa Selic. Isso mostra que ao longo dos últimos 20 anos no Brasil, nós estamos tendo uma desaceleração inflacionária, ou seja, uma menor pressão da inflação. Desta forma, a própria meta fixada pelo COPOM tem sido reduzida e se transformada numa taxa de juros básica da economia brasileira menor. A taxa de juros, como um instrumento de política monetária, atua como um catalisador ou como um freio na demanda da economia. Basta olhar para a sua decisão como consumidor. Se a taxa de juros está alta, vamos imaginar 14%, 18%, isto tende a desestimular investimentos ou até mesmo que você tome um financiamento. Ou seja, quanto maior a taxa de juros, nós regredimos, colocamos uma pressão sobre uma demanda e essa demanda menor irá arrefecer, tirar uma pressão sobre os níveis de preços e, consequentemente, sobre a inflação. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. O que é mais importante deste vídeo e que eu gostaria que você entendesse é que há uma diferença entre Selic e Taxa Selic. Eu espero que ele tenha ajudado a contribuir para a diferenciação destes dois conceitos. Mais uma vez, se você curtiu, acompanhe o nosso canal no YouTube ou também acompanhe os nossos podcasts através das plataformas específicas para podcast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho